Boa noite. O Brasil tem uma motocicleta para cada 11 habitantes. Com uma frota tão grande, o número de roubos e furtos também é crescente. No trânsito da maior metrópole do Brasil, a polícia foi atrás de uma moto com dois suspeitos. Em seguida, os policiais foram acionados para localizar um criminoso procurado pela justiça. A realidade policial gravada por nossas câmeras, você assiste agora no Operação do Risco. A viatura parte para prestar apoio à ocorrência. Quem que pegou os indivíduos aí? Quem que pegou a polícia? O professor Alexandre? Parabéns aí, beleza? Os dois. Sem tentar correr, beleza? Fica em pé, vira de frente para mim. Essa moto é de quem? Essa moto é de quem? Essa moto é minha. É sua? Você comprou ela? Comprei. Comprei de quem? Comprei de... Na cidade de Tiradentes do Jaco Pêssego ali. Jaco Pêssego de Cidade Tiradentes? Jaco Pêssego. Certo. E cadê o documento dela? Eu perdi. Você perdeu? Quanto tempo você tem essa moto? Já tenho quase uns seis ou oito meses. Seis ou oito meses? Você mora onde? Moro aqui no Rio de Janeiro. O que você foi fazer lá na zona de comprar essa moto? Foi? Eu trabalhava lá na... Você chegou a passar a moto para o seu nome? Não. Não chegou? Quando eu comprei, eu deixei ela parada. Deixei ela parada mais ou menos em torno de quatro meses. Você mora onde? Eu moro ali na... Gabriel Soares mesmo? Gabriel Soares. E aí, mas essa moto está constando aí furto. Não, tudo bem esse... É o seguinte, quando eu era nesse período de quatro meses, eu deixei ela parada porque eu tomei uma multa nela, sem retrovisor e sem licenciamento. Aí, como essa moto está no nome da mulher dele, ele ligou para mim e ele falou, ah, você tomou as multas? Eu falei, tudo bem, eu vou pagar. Aí ele falou assim, eu dei na moto, que cheio roubo porque você está brincando com a moto. Aí eu falei, não, eu estou brincando não, pode deixar que eu vou pagar. Tudo bem, aí em torno de maio, esse mês mesmo, eu fui e paguei as multas. E foi um problema despachante. Eu falei assim, eu paguei as multas e já vou atirar a queixa de roubo aí. Pô, tudo bem. Você consegue o contato desse cara aí? Consigo, mas eu tenho contato em casa, eu posso ligar para ele agora. Você é maior? Sou maior. Quantos anos você tem? Tenho 21. E você? Você passou a gente pela polícia? Tenho não, senhor. Aí o rapaz me abordou, eu normalmente parei, eu não dei fuga, eles podem até perceber, né senhor, você deu a primeira pitada, eu fui e parei, porque eu não dei fuga nada. Eu tenho a invitação, o documento da moto, eu sei que está errado. Está atrasado, eu sei. Mas eu parei, porque eu não... A situação do lá, que está sem lá, que essa placa também está errada. É, porque ela caiu. Ela caiu ali, ó, e saiu lá, que eu vou percadinho. Aí eu estava tentando trabalhar, como eu não estava sem trabalho, eu estava tentando trabalhar na pitaria para botar lentia. De momento, como consta, o furto, ele está com um objeto que em tese é um objeto ilícito, nós temos que conduzi-lo para o DP, em tese pelo crime de receptação. Bom, agora nós vamos prosseguir para a Avenida São Bernardo, onde por lá a equipe nossa aí do CGP 31 abordou um indivíduo e na pesquisa aí do nosso sistema consta que ele está preso. Então nós vamos nos encostar lá no apoio para confirmar, para verificar se essa situação procede ou não. O que estava causando desordem aí na rua, e ele estava com a patologia que era procurada. Ele chegou aí, consultou, e ficou procurado. O cara é bom, acabou. Você tem passagem pela polícia, Gabriel? O que você tem assinado? Fala pra mim. Você está procurado por qual artigo aí? Qual crime que você cometeu? O 55. O 55? Furto do quê? O meu biol é todo o 55. Tá, é o quê? Quantos biol de um 55 você tem? Três. Três? Rodou as três vezes aqui em São Bernardo, aqui em Diadema? Não. Onde que foi que você rodou? Aqui no Guarulhos. Um Guarulhos, a outra? Aqui no Guarulhos. Você puxou quanto tempo de cana? Eu? Ao todo, senhor. Ao todo. Fui pouco, senhor. Puxou quanto tempo? Ao todo, senhor. Isso, ao todo. Quanto tempo? Eu puxei nem cinco meses, senhor. Há quanto tempo foi que você saiu da última cana? Senhor, eu não puxei nem cinco meses, senhor. Então, onde você puxou essa cana? Que lugar? Que presídio? Aí. Barulhos 1. Barulhos 1. Barulhos 2. Barulhos 2. E faz quanto tempo aí que você saiu? Que você tá na rua? Não, pouco tempo, senhor. Você saiu quanto? Você não sabe a data que você saiu? Eu tenho pouco tempo, senhor. Só mais um pouco tempo, senhor. Mano, vamos levar você pra delegacia lá pra ver qual é a situação. Tá gostando do preso. E lá a gente vai ver como é que vai ficar. Vítimas indefesas e bandidos dispostos a tudo. Seja nas ruas ou dentro de casa, escapar da ação de criminosos está cada vez mais difícil. No caso que mostraremos agora, a polícia foi acionada após assaltantes invadirem uma residência. Existem informações que o Divido entrou à residência, levou objetos. A gente vai vasculhar lá todo o local na tentativa de achar o acusado. Quando foi umas 5 horas, mais ou menos, eu subi e guardei as coisas que a gente terminou de fazer. Depois, quando eram 6, eu vou subir pra pegar roupa pra ele, pra ouvir as coisas, pra dar banho em ele. E tá, mas tudo normal. Porque desde que houve o assalto aqui, toda hora que eu entro e saio, eu passo a chave. Antigamente eu até deixava aberta. Só que agora toda hora o pai dela mesmo fica mandando eu fechar a porta. Eu fechei. Aí quando ela chegou, ela falou, por que a porta foi arrumada? Meu tio teve uns comunhão achando que eu tinha deixado aberta, porque toda hora eu fui para o direito de fechar. E não, o cara arrumou, ele falou que tinha que arrumar. E onde é? Só vou molhar e você tá escondido, tá bom? Vocês acham que eles estão aqui dentro ainda? É, porque por aqui não passou. Tá? Você falando isso, minha desconfiança, por aqui não passou. Vamos até lá, agora. Nós vamos revistar os locais aqui primeiro, aqui embaixo, que possivelmente pode também se esconder aqui também. Então antes da gente ter acesso lá, a gente observa aqui também. Aqui, eles arrombaram a fuma. Alguém entrou aqui depois disso? Não. Só a senhora? Nós vamos revistar todo o apartamento, pra gente ter certeza de que eles não estão aqui, entendeu? Vocês já estavam bem guardadas? Não, moço, posso ser mais sincera. Estava numa caixa, porque somos só nós duas. E a gente mora aqui há quatro anos, nunca teve nada. A senhora desconfia de alguém, senhora? Não. Mas eu posso falar uma coisa, isso não é gente de fora, não. Isso é morador. A senhora vai na delegacia conosco? Vou. A senhora poderia pegar uma identidade pra... Tá na minha mão. Nós vamos na delegacia com ela, que nós vamos informar o fato acontecido, até mesmo pra solicitar perícia até o local. Nós procedemos até o local, revistamos vários apartamentos, com autorização do proprietário. E não foi possível a gente encontrar os acusados, ou o acusado. Trouxemos a vítima até a ADP, ADP da área, 7,6 ADP, onde foi feito o registro. O registro de número 50, 80. E agora o doutor De Paul vai tomar as medidas caminhas. As viaturas se deslocam em alta velocidade. Pelo rádio, as equipes recebem as coordenadas. Os criminosos são detidos. Pelo alto, o helicóptero águia dá cobertura e faz varredura na região. São da onde, pô? São da ali, da Barra. Na Barra? Na Barra da Aurílio? Aonde ali? Eu moro ali na Barra. A princípio foi recuperada a quantia de dinheiro, foi levada lá do supermercado. Apreendido 4 masculinos e 2 pistolas. É, são, a princípio é de brinquedo. Mas com certeza faz o mesmo efeito. Não deixa de ser cometido o assalto. O que que foram fazer lá em Bituba lá? Não, você sabe isso. Hã? Foi vocês que meteram o assalto lá? Foi tu que metesse? Estava junto, né? Estava junto? Tu mora onde? Eu moro lá em Ingridinha. Teus passagem já? Uma vez eu caí, mas era de menor, 5'5". Agora de menor acho que não consta mais. E a arma é tua? A arma ali estava junto, né? Tu, qual é teu nome? Eles querem... Hã? Fala alto. Estava junto lá no assalto também. Foi a passagem tua. Não tem? Agora vai ter. Também participasse do assalto lá. Não sabia de nada, senhor. Não sabia o que acontecesse, senhor. Tu eras o motorista do carro? Eu era, senhor. Eles disseram que iam botar gasolina no meu carro pra me levar eles até lá, senhor. Não sabia de nada. Não sabia, senhor. E aonde que eles te abordaram? E aonde que eles te abordaram? O gurizão ali, eu conheci ele. Ele botou 20 reais de gasolina no meu carro pra mim até na casa do gurizão. Qual que tu conhece? Qual? Eu conheci esse dia, ele disse, ô, me leva lá, cara. Bota 20 reais de gasolina no teu carro, me leva lá na casa do gurizão. Aí chegamos ali, nós estávamos ali no freio, nós íamos pra uma casa de uma gurizão, foi que eu sabia, senhor. Só isso? Eu sabia. Lá eu não sei, senhor. Lá eu não sei. Ali na frente ali que eu vi, senhor, eu vi disparar o carro, eu vi, senhor, por que eles estão... Ah, lá tu não soube o que eles fizeram lá? Não soube, senhor. Tu não ouviu vocês entrando com malote? Eu vi, senhor, mas só que na hora eles entraram e já disseram toca, se não ouviu que matassem... Ele está dizendo que é a vítima. A princípio, eles forçaram ele a fazer a situação. Mas aparentemente ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Sabia, não sabia, senhor. Sabia, já conhecia o masculino ali, já é conhecido dele, então... Eu sou o gurizão ali, senhor, ele disse que dava 20 reais pra mim lá, senhor. Ele estava na casa do gurizão, eu conheço, assim, aquele troca de ideia, foi categorizado, assim, pra ir em algum lugar. E eu disse, senhor, cara, eu te levo lá, cara, eu tô pensando, não tem gasolina no meu carro, eu te levo lá. De 12 malotes ali, sendo que em um só tinha 15 mil reais. Provavelmente vai dar uma quantia de 100 mil, até mais. Contou com o apoio aí de diversas viaturas. O PPT da Palhoça prestou apoio também, inclusive o Águia. Os masculinos ali colidiram o carro. Provavelmente se tivessem se evadido ali, com a ajuda do Águia, aí, não obteriam êxito na fuga. Com certeza seriam abordados pelas guardações de Palhoça. Quatro masculinos aí, criminosos, realmente, já tem diversas passagens de alta periculosidade. Um ainda chegou a comentar pra mim que voltaria e tornaria a fazer assalto. É, então é indivíduo que é altamente perigoso. Os criminosos têm se organizado cada vez mais para tentar escapar das garras da polícia. Olheiros do tráfico de drogas têm usado radiocomunicadores para avisar os traficantes da chegada das viaturas. O que esses infratores não sabem e que a polícia está sempre um passo à frente. É hora do flagrante. Deita, 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 deita. Aqui é a rota de fuga. Foi encontrada aqui a droga. Estão pelo menos nas São Pedras aqui e dois pinos para caindo. Estamos aqui agora só adentrando o nosso conhecido bairro da Penha. Um dos locais aí mais críticos na cidade de Vitória em relação a denúncias de pessoas armadas, tráfico de torpecentes. E a gente vai tentar ver aí esses, encontrar com esses indivíduos que muitas vezes são denunciados que estão sendo traficando no local. Sempre dizem, o primeiro aí seria um negro conhecido como ***. Negro alto e bom. Fazia blusa polo, vermelho e preta, blusa polo vermelho e preta, usando boné preto. As equipes se preparam para a ação. As viaturas fecham o cerco para dar o bote nos traficantes. Os policiais desembarcam e seguem a pé. Nesse momento, a tensão cresce. Indivíduos armados podem estar na segurança do ponto de venda de drogas. Aqui é fino, aqui estou caindo, ó. Ó, um. Mais um aqui. Dois. O terreno é vasculhado. Com a chegada da polícia, muitas vezes eles têm pessoas observando sempre, tentam dispensar a droga, mas aqui um pouco, pelo menos, a gente já encontrou e está procurando encontrar o resto, o restante material. Tem muito, tem muito sacolevazinho. Aqui é local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Geralmente nessa esquina aqui dos dois bicos, bicos cigano. Tem esse, sempre há denúncias de pessoas se traficando aqui. E hoje a gente está aí vendo para ver se acha a maior parte do material, porque dificilmente eles ficam aqui com tão pouco material. Geralmente deve ter algo, eles jogaram e a gente está procurando. Mais droga pronta para ser vendida e encontrada no local. Aqui algumas cargas de pedras de tráque. Quantas pedras, mais ou menos, aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem dez cargas. Cada uma aqui deve ter cerca de dez pedras. Então, pelo menos umas cem pedras aqui. Depois, contabilizando, a gente dá um número mais exato. E dois pinos de cocaína. Olha, só mais lá. Manda uma carga aqui também. Bom? É, boa. Toma aí, cara. Uma carga, até tem umas quatorze aqui dentro. Uns quatorze. De dez reais. Dois indivíduos acabam detidos. Dinheiro que eles não sabem informar certo ao certo onde veio, de onde veio, e estão sendo presos por esse seguinte motivo. Ok? Vocês estão sendo presos por tráfico, ok? Por tráfico. Vocês dois. Não tem tráfico não, senhor. Não? Não tem tráfico não, cara. Você tá fazendo o que aqui, senhor? Não, só os joalhos, senhor. Seu joalho, meu irmão. Seu joalho, meu irmão. Seu joalho. O que você vendia aqui? Pó? Você tá vendendo, não, senhor. A senhora falou que você tá seis meses no tráfico. O que você tá vendendo? Você vende pó? O que você vende aqui? Eu faço. Vai ser comigo. Hã? Pra esses dois, a casa caiu. No deslocamento para a delegacia, um grupo suspeito corre ao avistar a viatura. Deita, 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 deita. É o mesmo. É o mesmo, moleque. É o mesmo. Segura ele, que esse moleque vai bazar, hein? As equipes fazem uma varredura atrás de mais entorpecentes. Eles abrem aqui, ó. Vou aqui. Vai escada que eu vou estar aqui. E aí já fica escada aí pra vazar. Vai escada. Vai escada lá do outro lado da rua, escada. Escorre aqui, escada. Vamos dar uma olhada aqui. Já vai descer lá perto da Escada Silva. Exatamente. Vai ver que aqui é a rota de fuga. Eles ficam ali vendendo. Onde a gente abordou, corre nessa direção, usa escada. E já ganha lá a avenida e tenta se esconder da abordagem inicial. Aqui, Donete. Chele aí. Chele aí, você vê. Olha o cheiro de época que tá. Dá uma olhada aqui, deve ter mais. Caralho aí. Foi localizado aí. Muitos papelotes com a carinha. Aqui, como vocês podem ver, é uma casa utilizada com pão. Completamente pelo tráfico de drogas. Ponto estratégico de observação de chegada de viatura, de chegada de policiais. Muitas vezes acontece que havia moradores aqui, moradores de bem, e que o tráfico expulsa esses moradores para se apropriar da casa, da residência, que tem um valor estratégico muito grande para eles. E hoje dá para ver que a casa aqui está abandonada, só utilizada pelo tráfico de drogas. Lembra da gente? A gente já aprendeu a passar quantas vezes? Hã? Do lado do seu Benedito. Lembra? Lembra? Lembra daqui do Estrela? Lembra? Então. Tem passagem no quê? Tráfico? Faz quanto tempo isso? Fala alto. Não lembro, não. Não lembra? Você não lembra quando ficou preso? Tem poucos dias que vai cuidar de você, não tem nem um mês. Você está rendo, né? Está sendo preso pela droga que a gente foi ali, ok? Tentou fugir. Não preciso falar nada agora não, ok? Pode ficar de pé, você vai sair o gemado. De pé? Vamos? Viu? A gente já saiu ali do quartel. Primeiramente, ali eu já falei que era uma área de risco, uma área com constante tráfico de entorpecentes. E ali saindo do quartel, o senhor já passou uma situação de tráfico no Beco do Cigano, local já conhecido, que a gente prende ali sempre. Foi feito o cerco, uma viatura por cada lado. Conseguimos ali abordar os seis indivíduos. A gente conseguiu achar ali as cargas. Foram encontradas ali 100 pedras de crack, 14 papelotas de cocaína, 2 pinos de cocaína e mais de 150 reais ali oriundos do tráfico de drogas. Sendo dois detidos ali naquela ocorrência. Saindo dali, cerca de 800 metros à frente, menos de um quilômetro, a viatura prosseguindo ali pela região conhecida como Beco da Estrela, onde a viatura que estava à frente observou ali a correria de indivíduos já conhecidos, que a gente aborda, que a gente prende por diversas vezes, que ali tentaram evadir da viatura. Deita, 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 deita. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. Se for ele, vai pra lá, hein? Foram abordados, nada com eles foi encontrado, mas depois fazendo as buscas no local, foi encontrado mais uma quantidade boa de entorpecentes, tinha ali 196 papelotes de cocaína, 18 buches de maconha, um rádio comunicador, sem contar ali três munições calibre .45 e uma munição de 12, todas intactas. Policiais do Gói flagraram um carro roubado dentro de uma garagem. O morador que atendeu a equipe, que já tem passagem pela polícia, tentou se explicar, mas não convenceu os policiais. Ao saber que poderia ser preso, o suspeito resolveu abrir o jogo e contar quem era o responsável pelo veículo. Veja como foi esse caso. É, esse carro é roubado. Foi pau pra cadeia, não? Como que você não tem? Você ganhou 200 reais pra guardar um carro roubado? Você não tem nada a ver? Não foi condenado, mas o senhor já tá respondendo por uma receptação. Nós estamos a caminho de um local onde há informações que tem um veículo produto de roubo guardado em uma residência. Para não fazer alarde, quando chegam na rua, as equipes desembarcam e seguem a pé. Qual que é a coisa? Qual que é a placa? Qual o f... É só ver. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não precisa não, não precisa. Calma aí, calma aí. Cadê o filho do senhor? Calma aí. Cadê ele? Vem cá, isso, vem. Calma, devagar. Mão na cabeça, devagar, mão na cabeça. O que é que trouxe a... Não, 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 não. O que é que trouxe a... Quem trouxe a... Vamos conversar com um... Senhor, senhor, eu falo com o senhor. O que é que é a... O que é rapaz? O que é rapaz? Quem trouxe a... Sim, senhor, onde está a... Agora eu não sei. É bom o senhor saber onde está o c... O senhor guardou o carro dele, não guardou? Tá com quem fica roubado. É, esse carro é roubado. Onde está o c... É o único que eu escutei o número agora, ele não mora aqui. O que é que ele, mano? Eu moro na... O que é que ele é o senhor? O senhor conhece ele de onde? O senhor já faz uns dias, velho. Mas de onde o senhor conhece ele? É um colega de boteco, gente. Tem que achar ele, viu? Agora. Tem o telefone, né? Fala pra ele vir aqui agora, senhor. Ele não achava o senhor. Os policiais fazem uma varredura na casa. Eu não liga pra ele, não. Eu ia procurar o número de legal pra dar pra você. Tudo bem, o senhor procura, mas não liga pra ele. Tá bom, vou botar o número pra você. E se quis. Me diga uma coisa. Não precisa com esse c... Eu conheci já faz um tempinho. O senhor tem passagem pela polícia? Não. Não? Não. O que o senhor tá ganhando pra guardar o carro dele aí? Ah, ele pediu um favor, eu falo. Qual favor? R$200,00 pra você ficar com o carro aí. Só até amanhã, ele falou. Então fala o seguinte, fala que o carro tá tocando alarme, que ele precisa vir aqui desligar o carro, o alarme. Não, vou pôr no vivo a voz aqui. Não, o senhor fala... Não é só, mas não sei se vai atender também, né? O senhor fala pra ele dar o jeito dele vir aqui. Se porventura ele não vier aqui, o senhor vai pra delegacia. O senhor tá com o seu carro. O senhor é o proprietário aqui? Não, não sou o proprietário da casa, né? Não, então, o senhor mora aqui, não mora? É o senhor. Trabalha em quê? Eu sou engenheiro. Engenheiro? É. Não, mas eu não tô muito bem com isso, não tenho. Como que tanto? Porque o seu carro tá dentro da tua casa. Como que você não tem? Você ganhou R$200,00 pra guardar um carro roubado? E que você não tem nada a ver? Eu vou de ganhar pra roubar. Ah, para aí, meu, para aí, para aí, meu amigo, para aí. O senhor vai ver aqui, me faz o nosso coração para uma máquina, qualquer coisa, tem que fazer essa coisa aqui. Só pra sua experiência, eu não vou me surgar pra ele porcaria. Não vai falar que a polícia tá aqui, meu. Senão o cara não vai me dar isso para segurar. Eu só entendo uma coisa, se ele não vier, o problema é totalmente seu. O que é isso aqui embaixo? Não precisa ler. O que é isso aqui? Ah, não sei. Lógico que você sabe. Não, mas você sabe. Você tá de brincadeira com a gente. Você vai entrar numa situação que você não vai ter volta. Vai por mim. Vai por mim, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Você não tá entendendo. Você tá querendo enganar a gente, mas é difícil um negócio desse. É esse aqui que eu te mostrei, né? Que trouxe o carro. E o que tem embaixo escrito? O que significa? Você sabe. Pô, mas tá no telefone do seu filho, meu amigo. Tá no telefone do seu filho. Você marca uma referência de uma pessoa, né? Você tá dizendo muita coisa. Ah, você tá de brincadeira comigo. O indivíduo cai em contradição. O senhor falou que não tinha passagem nenhuma, e agora o senhor tá respondendo... Não, não tem um suprenado de nada disso aí. Ah, não foi condenado, mas o senhor já tá respondendo pra uma receptação? Tô, eu encontrei um processo agora. Tô. Só que eu perguntei pro senhor, o senhor mentiu. Claro que o senhor mentiu. Eu perguntei se o senhor já teve alguma implicação com a polícia, teve alguma passagem. O senhor falou que não, não tenho nada, não tenho nada. E eu me deparo com esse documento aqui, o senhor citado numa ação penal. Que o senhor foi, conforme está aqui, foi detido em flagrante por receptação no 27º DP, 27º. A situação do suspeito de receptação se complica cada vez mais. As equipes seguem para o endereço do indivíduo que deixou o carro guardado. Bom, nesse momento estamos indo, sentindo aí o bairro de Perus, a fim de localizar aí o mesmo aí, o cometer o delito do roubo aí da... E vamos ver se a gente dá uma sorte aí, né? Estamos a 300 metros aí do local aí, suposto autor do roubo aí da... Precisa a gente dar uma certa aí. Cautela, policial, nesse momento? Positivo, bastante cautela aí. Vamos desembarcar um pouco a gente aí para ver o PTH, o endereço, né? Vou pegar a galera. E ver se a gente encontra o mesmo. A casa do indivíduo é localizada. Senhora, é a polícia. Chama o que está. Abre para a gente a polícia. Tudo bem, senhora? A gente pode entrar? A gente vai explicar para a senhora já. Pode entrar. Pode entrar. Pode olhar. O que tem ali? A mão da polícia, senhora. Pode olhar. Mas o que está acontecendo? Limpo. Você já sabe se ele teve algum problema com a polícia anteriormente? Ele já teve problema? Você já sabe como é que é? Teve problema com a polícia, exatamente por envolvimento em roubo de veículo. Roubo de veículo? Não, roubo. Receptação. Receptação de veículo. Onde que a gente encontra ele? Olha, ele não... A senhora é a mãe dele? Sou. Ele esteve aqui hoje e saiu. Mas ele mora aqui em cima. Mora aqui em cima. A gente pode dar uma olhada lá na casa dele? Pode. O suspeito não está em casa. As buscas terminam e ele não é encontrado. Bom, efetuado dirigências aqui pela... Pela casa do... Nada foi encontrado. Disco mesmo não se encontrava pelo endereço. Agora vamos dar continuidade no trabalho policial. Encaminhando aí o produto de roubo, né? Para a delegacia, para perseguimento de praxe. Preste atenção a este número. Em apenas um ano, 36 mil brasileiros foram parar atrás das grades. Um crescimento de 7% segundo o Ministério da Justiça. Para muitos desses presos, essa não foi a primeira e nem será a última prisão. Entre os crimes mais praticados está o tráfico de drogas. Nesse caso, policiais do Garra fizeram um cerco para encurralar dois traficantes em uma viela. Acompanhe. Correu, correu, hein? Parou, parou! Deixa no chão, deixa no chão! O que você dispensou aqui? Só pedra, só craque. Você estava na função do craque e você estava na função da farinha e da maconha, certo? Tem uma denúncia aí de tráfico de drogas na região aqui da Zona Leste. Ele está se dirigindo para lá. São duas equipes que estão com cercar a viela onde eles vendem as drogas. Informação que pode ter indivíduos armados, policial? Normalmente, onde tem drogas, tem armas também. Tem 100% de cabelo. Estão bem próximos já, logo fazendo a curva. Cautela aí, desembarque. As viaturas se posicionam na entrada do beco. O METIP vai entrar pelo outro lado da favela. Estamos prontos para incursionar. Qual é a característica deles? Uma jaqueta preta, um moletom preto e o outro, um moletom vinho de VCR. Moletom preto e moletom vinho. Vamos incursionar agora na favela. Pode dar o estádio por aí também, tá bom? A situação aqui vai ser feita com duas equipes, uma entrando por baixo. Vamos ter que entrar agora. Cautela na entrada, seguindo um pouco aí. Nós vamos entrar pela frente aqui. Eles já estão aqui já. Essa primeira quebrada, tá bom? Um ponto de tráfico de drogas. Isso mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, corre, ruim. Corre, corre. Parou, parou, parou. Parou, parou. Chão. Bota o chão. Chão. Deixa no chão, deixa no chão. Vai no chão, dentro dos peitos, dentro dos peitos. Vamos para trás, vamos para trás. O que foi encontrado aí, policial? Estou visualizando já eles vendendo drogas aqui. Vamos colocar uma quantidade de drogas aí. Aqui é um ponto de tráfico que funciona a todo vapor. É, funciona. A gente já conseguiu aí já pegar algumas vezes aqui. Tinha conhecimento já do tráfico. A gente já veio já sabendo da causa. A dupla de traficantes recebe voz de prisão. Como é que chama a quebrada aqui, irmão? É tudo alto. O que é essa biqueta aí? Não sei. Quanto tempo você está no tráfico aí? Dois meses. Dois meses? Todo dia? Não. Quanto já vem de hoje? Nós começamos às seis e meia. E você? Quanto tempo você está no tráfico aí? Falei de duas semanas aqui. Dois semanas? Você fez um boleto já? Não. Você fez? Não. Vai ser idade ainda. Eles dispensaram mais droga, policial, na hora aqui? Um dólar checador no caminho agora. Eles vão acertar isso. O barrilho para ver se eles apontam para a gente. Se tem alguma coisa escondida. Realmente esse quadro, os acertores aí, alguma quantidade de droga. Realmente o modo desoperante aqui é esse, né? Então nós vamos ver se eles apontam aí onde tem mais droga. Um pacote e uma quantia de dinheiro estão escondidos embaixo de uma lona. Mais droga foi encontrada aí? Mais droga. É isso que tinha comigo. A situação aqui foi qual? A hora que a equipe policial chegou, eles correram? Isso. Tive a correria, achamos mais droga dispensada ali. Agora mais aqui dispensada, né? Vamos achar o restante lá. Na fuga, os traficantes jogaram mais entorpecente pelo caminho. O que você dispensou aqui? Só pedra, só craque. Mais droga foi encontrada, hein, policial? Mais droga. É craque. Certo, vamos ver agora aí que a gente vai conduzir a ocorrência. Pelo visto, a movimentação aqui dessa biqueira, ela é grande, né, policial? É grande, ela é grande. A gente tem conhecimento aqui, já pegamos algumas vezes... Você comprou essa droga de quem? Eu comprei lá no centro. Quem que te passou essa droga? Aí eu não conheço o cara, mas ele vende. Lá perto dos becos, lá. Ele traz a droga aqui pra você? Não, eu tenho que ir lá pra pegar. Eu tenho que trazer. Você chega a ganhar quanto numa noite aqui? 200, por aí. Cada noite você ganha 200 reais? É. E você? Por aí também, a mesma coisa. Tá vendo 200. Vocês trabalham como aqui? Um é olheiro e o outro vende? Como que é? É, quando tem campana, eles ficam por aqui por cima, lá embaixo. Quem que tava encarregado? Você tava vendendo o quê, filho? Só craque. Só craque. E você era o quê? Farinha e maconha. Farinha e maconha. É isso aí. Você tava na função do craque e você tava na função da farinha e da maconha, certo? Policial, eles vão ser quadrados aqui em qual crime? Artigo 33 da Lei de Torpecente, Tráfico de Droga. E aí E aí Obrigado.